Queridos, nós estamos, durante estes últimos encontros, pensando sobre o tema da missão Eu Tenho Uma Missão e aquilo que deve existir em nós para cumprirmos a nossa missão de forma pessoal, o que tem servido de base para este tempo de reflexão aos domingos, tanto pela manhã quanto à noite. E hoje nós estaremos pensando sobre o livro de Juízes, que temos usado como base para essas reflexões, e estaremos pensando a partir de um desses nomes que marcaram a história como, segundo a palavra de Deus, um herói da fé chamado Sansão. E eu quero ler, nesta hora, os versos de 1 a 5 do capítulo 13. Nós vamos caminhar aí pelo capítulo 13, 14, 15, 16, que tem ele o relato da vida de Sansão. E é bom que se diga que de todos os juízes relatados nesse livro, talvez aquele que mais tenha citações ou que mais ocupe o livro dos juízes é Sansão. E eu quero convidar você, então, a acompanhar a leitura que farei dos versos de 3, do capítulo 13, versos de 1 a 5. Juízes, capítulo 13, versos de 1 a 5. E fala-nos o seguinte à palavra de Deus. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova e, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro. E não se passará a navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Há um outro verso lá em Juízes, no capítulo 15, verso de número 11, dando continuidade, já chegando ao final daquilo que é a vida ou o momento da vida de Sansão, vai dizer o seguinte, verso 11. Três mil homens de Judá desceram, então, à caverna da rocha de Etã e disseram à Sansão. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? E ele respondeu. Fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Que o Senhor faça-nos nesta manhã compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero ver com os irmãos um breve vídeo que fala sobre um questionamento que muitas vezes nos assola, ou muito mais aqueles que estão fora da igreja, sobre por que Deus permite que a dor, o sofrimento, o mal, chegue até nós, porque tragédias acontecem, porque temos que lidar com o sofrimento e a dor de tantas maneiras. Eu queria ver esse filme e depois darmos sequência à nossa mensagem. Vai precisar de som, então é melhor recomeçar, por favor. José vai vir aqui. Por favor, recomeça, porque vai precisar de som. Obrigado. Obrigado. Muito seguro, Einstein responde. Pode recomeçar. É que Deus é mal. Einstein, então, pede licença. Pronto. Obrigado. Albert Einstein estava na escola, quando seu professor afirmou que se Deus existe, então ele provaria que Deus é mal. Ele disse assim, Deus criou tudo o que existe? Se Deus criou tudo, então ele criou o mal, o que significa que Deus é mal. Einstein, então, pede licença ao professor, se levanta e pergunta, professor, o frio existe? Que tipo de pergunta é essa, Einstein? Claro que existe. Você nunca ficou com frio? Pergunta o professor. Muito seguro, Einstein responde. Na verdade, professor, o frio não existe, pois de acordo com as leis da física, o que nós consideramos frio, na verdade, é a ausência de calor. Professor, a escuridão existe? Pergunta Einstein. Claro que existe, ele responde. Você está errado, professor. A escuridão também não existe. Na realidade, a escuridão é a ausência de luz. A luz nós podemos estudar, mas não a escuridão. Professor, o mal não existe. É a mesma coisa da escuridão e do frio. Deus não criou o mal. O mal é o resultado do que acontece quando o homem não tem o amor de Deus presente em seu coração. Eu gostaria de, a partir desse vídeo, lembrar de algo que vai ser a temática da nossa reflexão. É que, sem Deus, tudo quanto venhamos a fazer, certamente haverá de trazer sofrimento. A ausência de Deus é sinal de fracasso, é sinal de destruição, de ruína, é sinal de dor, sofrimento, angústia, incerteza. E essa é uma das coisas que esse texto, a vida de Sansão, prova. Que, apesar de todas as coisas que ele possuía, de todas as qualificações que ele tinha, o fracasso dele se deu pela ausência da relação e da vida com Deus. E aqui, quando a gente olha para esse vídeo que fala, não sei se é verdade ou não, se é verdadeiro ou não, se isso de fato aconteceu. Mas o que esse vídeo traz-nos é a certeza de que, por maior que seja a sua capacidade, por maior que sejam as possibilidades que a vida lhe conceda, por maiores que sejam as oportunidades que você teve de formação e de construção da sua vida, da sua história, daquilo que é o seu currículo. Se você não tiver uma vida com Deus, o resultado final disso será destruição e ruína. E diante dessa verdade, existe um hino destes antigos que nós cantávamos. E o coro, o estribilho, diz o seguinte. Não é dos fortes a vitória, baseado em Eclesiastes, nem dos que correm melhor. Mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. A grande maioria das pessoas que teriam muito a oferecer, ou teriam muito a conquistar, ou poderiam realizar muito mais, estão sendo frustradas e destruídas, não porque lhe falte oportunidade ou capacidade, mas porque eles abriram mão daquele que poderia lhes trazer vida, poder e abundância. E aí, aquilo que é a vida de sanção, demonstra isso de algumas formas que são interessantíssimas. E eu queria caminhar com os irmãos diante disso. Qual foi o primeiro grande erro de sanção? Ele tinha uma visão deturpada acerca da missão que Deus lhe confiou. Qual era a missão de sanção segundo esse texto? Era libertar Israel do domínio filisteu, que já estava acontecendo por 40 anos. Talvez seja o período de maior tempo de escravidão do povo de Israel, debaixo de um povo estrangeiro, antes daquilo que é o período da monarquia. E aí, diante disso, Deus o havia separado. A Bíblia diz que Deus o separou desde o ventre da sua mãe. E que ele foi ungido por Deus para isso. A Bíblia vai dizer que ela, a mãe, recebeu a instrução de tratá-lo como alguém que haveria de viver uma vida de santidade. A palavra nazareno ou separado, consagrado, tem a mesma origem de santidade. Santidade é aquilo que é separado para uma missão especial. O nazareno é aquele que foi separado daquilo que era o normal, o comum da vida, para viver de um modo diferente e ter a sua vida dedicada ao Senhor. E diante de tudo isso, teve uma vida separada. Ele comia de forma diferente. Ele não bebia qualquer bebida. Ele teve um tratamento diferente durante toda a sua vida. E aí, aquele homem que teve todas estas coisas, que foi ungido desde jovem, para que lutasse as lutas, as batalhas do Senhor na terra, ele não conseguiu realizar isso. Além do mais, o texto vai dizer que ele era o mais forte homem, ou foi que existiu sobre a face da terra. E com tudo isso, ao invés de fazer aquilo para o qual Deus o chamou, de cumprir a sua missão, a Bíblia vai dizer que ele primeiro se acomodou naquilo que era a unção que Deus tinha lhe dado, ele guardou para si mesmo. Segundo lugar, a Bíblia vai dizer que ele confraternizou com o inimigo. Como ele fez isso? E aí eu quero que você continue a olhar o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta. Juízes capítulo 14, versos 1, 2 e 3. E vai dizer o seguinte, Sansão desceu a Tímina e ali viu a mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e a sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga-a para mim, é ela que me agrada. Eu quero dizer que eu não acredito que Sansão fez uma viagem de final de semana à região da filisteia e ali ele olhou e disse, hum, gostei daquela. Separada para mim está. Certamente que não. Ele já estava indo àquele lugar. Ele já estava comungando com os filisteus que oprimia e governava a terra dos hebreus por 40 anos. Eram inimigos declarados. Haviam realizado toda a sorte de matança no meio do povo de Deus. Afringidos de muitas maneiras. E aí vem Sansão e começa a relacionar-se ou a confraternizar-se com o inimigo. E não apenas um relacionamento no sentido de convivência, mas um relacionamento no sentido de aliança. Porque ele decide casar com a mulher filisteia. Fazer um pacto com ela. E aí vem o segundo grande problema que começa a mostrar esse distanciamento daquilo que era a missão de Deus, aquilo que era a visão de Deus para a vida dele. E aí vem o segundo momento, Juízes 14, versos 10 e 11. Diz o texto, seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa e olha o texto, como era costume dos noivos. Há uma outra versão que vai dizer da forma como eles faziam. Ou seja, quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem a festa. E aí tem uma versão que diz que era um costume dos filisteus. E aí a festa de Sansão foi a moda filisteia. O casamento de Sansão não foi mais segundo a metodologia, ou segundo a maneira, ou a tradição dos judeus, mas segundo a maneira dos filisteus. Ele não apenas casa com alguém que não era do seu povo, que era um povo inimigo do seu, como ele começa agora a celebrar, a festejar com eles, da maneira deles. E aí, como pastor, eu não quero ser chato. Mas em vez em quando, quando em vez, eu tenho que me deparar com coisas que parecem festa de filisteu. tem gente casando por aí, dizendo que é crente, mas tem tudo a ver a festa de filisteu. Mas tem tudo de filisteu. Só faltava o deus dragão. O resto tem tudo de filisteu. A música de filisteu, é difícil para o pastor estar em uma festa de crente e ouvir e vai descendo até o chão. Não é a melodia que mais agrada ouvir o deus servo deus. Tem um negócio que distoa aqui no meu ouvido. Não precisa descer até lá, não. Fica em pé mesmo. Não tem problema. Fica em pé. Não precisa descer, não. E o pior é que quando a música bate no ouvido e você vê alguém descendo até o chão, e se fosse ovelha aí você tenta suicídio, né? Porque depois disso só o céu para a gente não tem mais o que fazer nesse mundo. Mas Sansão, ele começou a fazer isso. Ele começou como filho de Deus a viver como filho do mundo. E aí começa a vir o resultado disto. Sansão sofre a sua primeira grande derrota que é a destruição do seu casamento ou do seu primeiro casamento. Olha o que vai dizer o verso 5 e depois os versos 16 e 17 do capítulo 14. No quarto dia disseram a mulher de Sansão convença o seu marido a explicar o enigma caso contrário porque ele tinha feito uma aposta se os filisteus adivinhassem o enigma ele então haveria de dar um presente aos filisteus. E aí os filisteus fizeram ameaça a família da noiva colocaremos fogo em você e na família de seu pai e vocês morrerão você nos convidou para nos roubar? E diz o seguinte o verso 16 agora em diante então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos você me odeia você não me ama você deu ao meu povo um enigma mas não me contou a resposta e aí vem Sansão e diz nem a meu pai a minha mãe expliquei o enigma respondeu ele porque deveria explicá-lo a você ela chorou durante o restante da semana da festa você já imaginou uma festa de casamento com a noiva chorando sete dias seguidos deve ser uma coisa muito boa e reclamando do marido e aí por fim no sétimo dia ele lhe contou pois ela continuava esse texto não pode ser bíblico a perturbá-lo ela por sua vez revelou o enigma ao seu povo e aí ele foi desconsiderado como esposo porque ele foi lá e resolveu matar os filisteus por causa da pressão que fez sobre a família e sobre a sua noiva e não voltou para o casamento ou não voltou mais e no verso 20 do capítulo 14 diz que a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento ele sofreu a sua primeira derrota quando se afastou de Deus o seu casamento foi destruído depois ele vai sofrer a sua segunda derrota agora já nos versos no verso número 6 quando ele deixa de agir para cumprir uma missão e age para vingar aquilo que lhe fizeram o verso 15 capítulo 15 verso 6 vai dizer os filisteus perguntaram quem fez isso ou seja ele tocou fogo nos campos filisteus responderam lhes foi Sansão o genro do Timinita porque a sua mulher foi dada ao seu amigo então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai e daquele dia em diante Sansão deixou de lutar aquilo que era as batalhas do Senhor cumprir a sua missão para vingar-se daqueles que agiam contra ele e no verso 7 do capítulo 15 ele vai dizer já que fizeram isso não sossegarei enquanto não me vigar de vocês diante disso eu queria deixar pra gente algumas questões práticas Deus tem um plano para cada um de nós Deus nos deu uma missão de vida o Senhor tem algo pra minha vida e pra sua que ele escolheu que fizéssemos mas eu quero dizer a você que mesmo Deus lhe dando um são lhe dando uma família que ama a Deus e que busca ensiná-lo dentro daquilo que são as verdades do evangelho mesmo tendo a oportunidade de viver uma vida cheia de símbolos e marcas da santidade como o Nazireu mesmo tendo a força de mais de mil homens e tendo a oportunidade de fazer com que ele fosse levado adiante como o grande libertador ao invés de fazer isso ele reduziu a sua vida a tão somente vingar-se daqueles que lhe faziam mal qual foi o problema é que ele não entendeu que a sua vida com Deus ela não se dar a partir apenas daquilo que Deus nos concede mas da nossa busca em viver esse relacionamento de forma contínua com o Senhor o fato de você um dia ter sido apresentado à igreja ter sido educado numa escola bíblica dominical ter tido a oportunidade de frequentar todas as organizações que esta igreja pode trazer dar a você o privilégio de domingo após domingo ouvir da palavra de Deus e estudar a Bíblia dar a você o privilégio de ver pessoas com as quais você convive vivendo vida exemplar vidas íntegras sendo extremamente dedicados ao Senhor se esta não for a busca do seu coração se isto não for o desejo da sua alma se você não estiver consciente de que precisa você ter um relacionamento de intimidade um relacionamento pessoal com Deus nada daquilo que Deus lhe concedeu haverá de evitar que você viva uma vida de destruição e fracasso aquilo que nos garante estarmos de pé a cada dia é a busca por vivermos na dependência de Deus todos os dias da nossa vida o que lhe garante a capacidade de enfrentar as terríveis lutas da vida não é o fato de você ter tido um passado religioso mas é o fato de você ter um presente de íntima comunhão com Deus você pode ter o melhor currículo do mundo se você não vive uma vida de integridade de proximidade de obediência de interesse de coração não tem como viver uma vida bem sucedida dentro daquilo que é a visão divina do ser bem sucedido se você não busca viver uma vida de obediência por maiores que sejam os dons e talentos que você tenha você está vivendo aquilo que é a antessala da destruição da ruína e do fracasso não é o fato de termos um nome no rol de membros de uma igreja não é o fato de sermos ou termos tido uma história familiar de pessoas bem sucedidas na sua relação com Deus mas é a minha vida com Deus hoje é a minha relação com Deus agora e aí quando nos afastamos de Deus normalmente fazemos as piores escolhas nós escolhemos as pessoas erradas nós escolhemos a vida errada nós escolhemos os caminhos que mais haverão de trazer sofrimento e angústia e eu quero dizer a você o seguinte se você não entender que a sua força não é tudo que a sua capacidade não é tudo que as suas realizações e formação não são aquilo que não são as coisas que vão determinar a sua vida eu quero dizer para você que você corre um sério risco de viver uma vida de destruição fracasso e ruína sanção era alguém que tinha tudo para dar certo e a sua vida foi uma grande dor e tristeza e sofrimento há uma frase na vida de sanção que muito marca a minha vida ele foi muito mais vitorioso na morte do que na vida olha que coisa terrível segunda missão o segundo destaque que eu gostaria de fazer é que sanção ele foi um herói mas ele não foi um líder e a missão de Deus era que ele liderasse o seu povo ele foi um herói indiscutivelmente ele foi um herói e esse segundo erro da trajetória de sanção foi aquilo que ao longo da sua vida o tornou um homem extremamente solitário ele não conseguiu ser um juiz e um líder da sua nação e sabe o que é interessante nós estudamos aqui a vida de Gideão o grande problema de Gideão era a sua incapacidade de compreender a sua força era a sua timidez e a sua fraqueza esse era o grande problema de Gideão mas na hora que Gideão teve consciência daquilo que era o chamado de Deus para a sua vida ele abriu a boca e conseguiu reunir 30 mil pessoas e sanção nunca conseguiu reunir ninguém ele tinha toda a consciência daquilo que era a sua força ele teve todas as oportunidades de mostrar as pessoas que seguindo ele haveria de conquistar aquilo que eram seus inimigos e eles haveriam de ser também participantes dessa vitória mas ele foi apenas um herói o chamado herói solitário e começou a trabalhar não mais para que o povo de Deus fosse liberto mas para que aqueles que lhe machucaram fossem resultado ou sofressem o resultado da sua vingança e a única vez que ele conseguiu arregimentar pessoas ou que ele conseguiu juntar pessoas 3 mil homens de Israel foi quando eles se juntaram para o prenderem e o levarem e o entregarem aos filisteus olha o que diz lá o capítulo 15 versos de 11 a 13 3 mil homens de Judá desceram então a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão você não sabe que os filisteus dominam sobre nós você viu o que ele fez ele respondeu fiz a eles apenas o que eles me fizeram disseram-lhe viemos amarrar-o para entregá-lo aos filisteus Sansão disse jure-me que vocês mesmo não me matarão certamente que não responderam somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles não o mataremos e o prenderam com duas cordas novas e o fizeram sair da rocha os líderes de Israel viam Sansão como um encrenqueiro a ruaceiro e não como um juiz que Deus havia levantado e preparado desde o ventre da sua mãe para governar aquele povo ele é preso entregue ao inimigo e naquele dia com a força que é dada pelo senhor ele rompe as cordas e pega uma queixada de jumento e abate mil inimigos e os três mil que estavam com ele apenas assistiram ele era um herói solitário alguém que não sabia trabalhar em equipe ou que não conseguia lidar com aquilo que era vida com outras pessoas e aí ele deixa para nós um outro grande exemplo de vida sobre aquilo que nós não devemos fazer quantas pessoas nós conhecemos que são tão competentes que não conseguem trabalhar com os outros quantas pessoas nós conhecemos que são inteligentíssimas mas que não conseguem conviver com outras pessoas não tem a capacidade de relacionar-se com alguém em todo lugar que chega é sempre um causador de conflitos atritos e mágoas por isso eu quero lembrá-los de que Deus ele nos chama para vivermos uma vida comunitária a nossa missão pessoal ela não pode tirar de nós a compreensão da missão de povo de Deus na face da terra o desejo que Deus tem de usar a minha vida e a sua para realizar aquilo que são seus propósitos neste mundo não podem tirar da nossa mente do nosso coração da nossa visão aquilo que é o chamado de Deus para a igreja do Senhor como um todo e eu quero deixar muito claro que Deus ele pensou nisso desde o princípio Deus separou um povo para ser uma nação de sacerdotes não era uma nação de alguns heróis alguns craques da vida espiritual e ministerial mas Deus nos separou para sermos uma nação de sacerdotes todos nós estamos vivendo aquilo que é o sacerdócio a partir da nossa vida e quando nós entendemos isso nós começamos a perceber que o reino de Deus ele começa a fraquejar a falhar e a errar todas as vezes que ele começa a pensar que existe um que foi escolhido para fazer tudo pelos demais que existe uma pessoa mais conhecida como o ungidão que vai resolver todas as fragilidades da vida espiritual das pessoas e a gente vai apenas olhar e ver aquele super herói da fé fazendo as coisas espirituais acontecerem e a lição que nos é dada é a seguinte todos nós temos uma missão e precisamos cumprir a missão que Deus nos confiou Deus ele não quer que a igreja seja feita de craques espirituais quando em vez eu encontro alguém que acha que tem que chamar outro para libertar alguém a bíblia diz que Deus nos deu um espírito que haveria de nos dar capacidade para fazermos isso a única coisa que nós podemos fazer é treinar e habilitar pessoas para que todos cumpram essa missão a paixão eu queria tanto que o senhor estivesse ali e eu penso comigo mas Deus estava ali porque que você não pediu que o Deus que é senhor do céu e da terra que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra não agisse através de você e fizesse a obra dele naquele lugar Deus espera que todos nós entendamos isso de que nós não fomos chamados para sermos super heróis de que nós não fomos chamados para sermos aqueles que vão resolver o problema do mundo sozinho que nós fomos chamados para fazer parte do povo de Deus e desse modo estarmos agindo e vivendo para que o reino de Deus seja implantado na face da terra meu irmão talvez eu não conheça as pessoas com quem você trabalha talvez eu não venha conhecer aqueles colegas de trabalho que estão ao seu lado mas Deus fez você estar ali para que você fosse o canal dele de Deus de bênção sobre a vida daqueles que ali estão talvez eu nunca vá chegar a ir a sua casa ou prédio onde você mora mas Deus lhe colocou naquele lugar para que a sua casa servisse de sal e luz no meio das trevas e da podridão que existe neste mundo você foi posto neste lugar para interferir de forma poderosa no meio das trevas que ali estão quando você entender que Deus lhe deu esta missão e que ele confiou isso e que você precisa cumprir isso você vai entender que não são super heróis que fazem a obra do Senhor mas como diz Paulo a igreja de Corinto foi aquele que o mundo não reconheceu foram aqueles que não havia mérito neles foram aqueles que o mundo conheciam como loucos que Deus escolheu para que fosse ministrada a palavra dele e seu evangelho seguisse pelo mundo e confundisse os sábios e entendidos desta era eu lembro que uma certa feita eu conversava com um pastor que é pastor lá em Fortaleza e o pastor Armando Bispo falava que ele foi visitar uma família e o dono da casa era senador da república e ele estava naquele lugar porque aquele homem estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida familiar e alguém que trabalhava com ele falou do pastor era membro da igreja e levou o pastor até ele e aí o pastor chegou lá e conversou um pouco com ele orou com ele falou da palavra de Deus e tal e aquele senador olhou para ele e disse pastor tudo isso que o senhor está me falando eu já ouvi e aí ele disse que bom graças a Deus tudo isso que o senhor está falando eu já ouvi e aí o pastor disse mas quem lhe disse isso o pastor achava que tinha sido a ovelha dele que fez o convite para que ele fosse a casa do senador e aí ele disse não quem fez que me falou tudo isso foi a Maria Maria é auxiliar na minha casa já por 15 anos e muitas vezes ela vem aqui ao meu gabinete me ver desesperado quando ela vê uma situação difícil ela vem até aqui tá bom ministro tá certo ela vem até aqui ora por mim se ajoelha clama a Deus e eu vejo Deus agindo na minha vida aquela mulher ela entendeu que ela tinha uma missão ela trabalhava na casa daquele homem e era uma empregada doméstica ela poderia ser vista apenas como alguém que tinha um emprego recebia o salário ia pra casa e cuidava da sua vida mas ela entendeu que ali ela tinha uma missão e ela estava naquele lugar para pregar o evangelho queridos Deus quer que estejamos cumprindo a missão que ele nos confiou no seu lugar no meio da sua família no seu lugar de trabalho aonde Deus aonde Deus te colocou este é o lugar que Deus quer usar para que você cumpra a sua missão e diante disso eu queria completar a nossa reflexão com duas coisas duas lições práticas em primeiro em primeiro lugar não perca o senso do pertencimento tenha cuidado com isso eu lembro que uma certa feita eu fui visitar uma irmã daqui da nossa igreja que ela tinha um espírito meio cigano quando eu cheguei aqui à igreja em 99 ela morava lá em Teresópolis e aí eu fui até lá visitá-la passado algum tempo ela saiu de Teresópolis e foi morar lá no terreirão aí saiu lá do terreirão lá do recreio dos bandeirantes e foi morar em Araruama de Araruama ela foi morar em Caxias e assim ia a irmã da Alva de um extremo ao outro uma certa feita eu fui visitá-la e ela estava morando em Araruama mas ela nunca deixou de vir aos cultos da igreja estava aqui como ela fazia para chegar até aqui a hora sem atrasar eu não sei mas ela vinha e ela ficava muito brava porque ela não podia ficar para o culto da noite porque ela morava muito longe e aí uma certa feita conversando com ela eu fui visitá-la ela tinha submetido uma cirurgia estava cuidando se recuperando da cirurgia na casa de uma senhora que não era cristã mas que cuidava da Alva como se fosse filha e aí eu fui visitá-la e eu disse Dalva nessa rua que eu vim para cá eu encontrei pelo menos umas quatro igrejas batistas você não acha melhor na sua idade com todos esses problemas de saúde você não acha melhor você procurar uma igreja aqui mais próxima para você congregar olha quem conheceu a Dalva sabe que ela tinha um carinho muito grande por mim mas ela ficou com uma raiva ela fechou a cara fez uma cara de ira para mim e olhou para mim assim disse o senhor quer que eu morra? eu disse não eu queria só que você tivesse mais saúde ficando na igreja mais perto aqui da sua casa pois o senhor acabou de dizer que quer que eu morra eu digo eu não falei isso não falou pastor eu prefiro morrer do que um dia sair da minha igreja e aí ela coloca para mim o seguinte eu não casei eu não tinha marido nem tive não tenho filhos eu tenho viva uma irmã que não fala comigo já um tempo os meus sobrinhos não querem saber de mim a única família que eu conheci na vida foi a quarta igreja batista do Rio de Janeiro então o senhor não pode jamais falar para eu sair de lá sim senhora a senhora tem toda a razão ela estava dizendo com aquilo que havia um sentimento de pertencimento e nós temos uma sociedade hoje que tenta tirar de nós exatamente isso a grande guerra cultural é tirar de nós os chamados laços afetivos aquilo que nos liga uns aos outros esses laços relacionais e importantíssimo que você principalmente você jovem saiba que é fundamental que você crie laços que estejam firmados naquilo que são relacionamentos que vão ajudar você a viver uma vida cada dia mais perto de Deus eu não tenho dúvida de que é uma questão de escolha estar ou não perto de Deus mas a própria bíblia nos diz a palavra de Deus nos diz não vos enganeis as más companhias corrompem os bons costumes ou como se diz na linguagem popular me diga com quem andas que eu te direi quem és a bíblia a bíblia está dizendo isso não é invenção do pastor é palavra de Deus quando você investe nos seus filhos para que eles estejam na casa de Deus participando das atividades da igreja vivendo esta experiência tendo a oportunidade desde cedo de crescer no meio daquilo que são pessoas que buscam viver a obediência a Deus eu quero dizer para você que você está investindo naquilo que é um sentimento que jamais poderá se afastar do coração dele que é o de pertencimento e eu quero dizer para você que não importa aonde ele vá não importa o caminho que ele faça ele sempre vai ter no coração a certeza de que ele faz parte daquele povo que é o povo de Deus tem um irmão aqui na nossa igreja uma pessoa que Deus abençoa muito e nos abençoa muito até hoje que teve um tempo afastado do Senhor e ele era conhecido como o homem que bebia todas era um verdadeiro esponja irmão Cid não parece e ele chegava na faculdade quando ia para a pensão onde ele morava chegava bêbado ele tinha uma garrafa de pinga só dele garrafão não era garrafinha não garrafão de pinga só dele não parece esse irmão tão santo e outra coisa não vou dizer era mulherengo não se desimagine a irmã Cristina teve um trabalho de libertação profunda nessa alma e aí ele chegava bêbado em casa pode perguntar para ele sabe o que ele fazia ele ia orar lia a bíblia e orava mamado caindo para o lado mas havia um sentimento de pertencimento ele estava longe daquilo que eram as pessoas que influenciaram a sua vida e formaram o seu viver mas havia um sentimento de pertencimento ele sabia que fazia parte de algo eu lembro que a minha uma das minhas irmãs adotivas estava muito animada pulando o carnaval e tal e criou um bloco bloco das colegas de trabalho e foi para o carnaval e estava ela duas horas da manhã no clube dançando com o pessoal no salão a banda tocando e tal e daqui a pouco bate uma tristeza no coração ela simplesmente se senta começa a chorar sente uma dor profunda na alma por estar naquele lugar começa a sentir nojo de tudo que está ali e naquele momento ela percebe que Deus estava falando com ela este lugar não é o seu lugar irmãos a gente precisa entender que Deus quer que nós tenhamos esse sentimento de pertencimento uma das coisas que destruiu a vida de sanção é que ele esqueceu das suas raízes de onde ele veio daquilo que influenciou a sua vida a sua história o seu povo ele perdeu as suas origens ele abriu mão daquilo que marcou a sua história a sua vida eu sei que muitas vezes como igreja nós somos assolados por tanta crítica por tantas acusações e algumas delas eu não vou dizer que não há motivo porque há existe motivo sim mas eu quero dizer a você que uma das grandes bênçãos da igreja de Deus na minha vida foi dar-me esse sentimento de que eu faço parte de um povo separado por Deus para viver de maneira santa na face da terra eu olhava para aqueles que estavam ao meu redor no tempo de adolescência de juventude e quando eu vi o que eles faziam aquilo me constrangia profundamente porque foram plantadas raízes profundas no meu coração acerca daquilo que era a presença de Deus em mim o desejo de Deus é que a gente não esqueça as nossas raízes que a gente provoque naqueles que temos a oportunidade de liderar de influenciar de cuidar como os nossos filhos que eles tenham raízes no meio do povo de Deus que eles tenham relacionamentos que eles construam amizades profundas que eles tenham de fato o sentimento de que eles pertencem ao povo de Deus à igreja de Jesus e que isso é muito maior do que aquilo que é visto porque essas esses sentimentos essas ações do Espírito de Deus acontecem no nosso coração e enchem a nossa vida e dá-nos a ideia de que eu tenho sim uma missão porque eu faço parte de algo eu faço parte do povo de Deus na face da terra e por fim eu queria dizer a você o seguinte é tome cuidado com aquilo que são os primeiros passos tome cuidado com os primeiros passos o grande problema de Sansão foi que ele achou que uma atitude ruim não levaria ele a outras ainda piores cuidado com o primeiro passo fora evite o primeiro momento não ache que estando perto do inimigo aquilo não vai lhe afetar porque vai não acredite que há alguma coisa boa que venha do inferno não virá então evite o primeiro passo evite aquela ideia de que hoje se eu não fizer isso não tem nada demais ah se eu não vier não tem nada demais se eu não participar hoje só é hoje não se eu deixar de orar se eu deixar de ler a bíblia se eu abrir mão para viver uma vida de um relacionamento imoral isso não faz diferença faz faz toda a diferença evite o primeiro passo se você não quer chegar ao lugar da ruína morrer esmagado com os inimigos evite o primeiro passo porque ele pode ser a causa da sua completa e total destruição por isso hoje eu queria deixar para nós a princípio em primeiro lugar no primeiro momento essas duas lembranças a lembrança que a gente não pode perder de vista a quem pertencemos do que fazemos parte e a segunda que nenhuma brecha para o pecado o menor que seja haverá de produzir algo bom o salário do pecado é a morte não haverá nada de bom vindo do mal por isso evite o primeiro passo e viva fielmente o chamado e a missão que Deus lhe confiou amém eu quero orar por você nesse instante nós estamos com o domingo que creio será de grande alegria para todos nós termos a continuidade desse domingo mesmo com toda a chuva que parece estar chegando nós vamos ter um domingo muito especial os nossos jovens estão preparando o almoço que eles vão arrecadar recursos para uma atividade que eles farão em outubro e hoje à noite eles vão estar com a direção do culto marcando o dia batista da juventude e eu quero dizer a você que eu gostaria muito que você estivesse investindo na vida daqueles que darão continuidade a obra de Deus nesse lugar é bom que eles saibam que eles fazem parte de algo e que você faz parte disso com ele e que você quer que eles saibam que eles não estão sozinhos por isso eu queria muito que